O que eu quero pra mim é assim, não me a viver assim necessito Ganho asas e desligo 5-1, tá perdido, só cadelas, sem juízo, copos e preservativos Manda vir a porca, mó capaz, esquecer a dor, o problema ninguém nota Anota, há falta de amor, rapazes, que a cabeça à volta, querem notas e tambores Haviam bases, mas derrotas, trova um golpe Sim senhor, põe só na brasa, bro, o braço aos teus em casa Caça, afasta as mãos com raça, massa, paga o que se atrasa Fé em Deus, me agarregaça como eu fiz, como eu faço sem receita E faço aquilo que eu fizer às vezes a pisso Espeita, cama feita, todos querem, se feitam-se a cenas tristes A bala da colheita, querem todos cheiros fiches Diz, por aí que um dia o que tu dares regressa A minha cena é mesmo essa, mas ação pouca conversa A bala da bala são palavras, mande, deixei-me água, água, sempre nem na sangue A procura a aparecer, mas bruta do teu segredo Muitos a fazer figuras, não há misturas com essa gente Não quero promessas nem juras, só conversa Passa à frente pela cultura, o que é que é isso? Estão sem mistura, dar o S Nunca foi uma aventura, ajuda-me a marcar maior stress Querem culpar? Diferem, mas claro, sou severo Solta a tinta e pondera, sem mentira Só matéria, não enumero Vejo partido, uns a cair a ouvir o martelo Uns a mentir, tipo que é sincero Sorriso com o dente amarelo Falo ou não falo? Normelo Eu não me calo, papel Sem intervalo, fazer granelo É que andas tal? Superma, minha filha Pouca vida, guarda vassal Nunca esqueci, mas eu já não guardo mágoa Mas a bala da bala são palavras, mande, deixei-me água, água, sem veneno O sangue de casa, a bala abraça a vida no teu canto O dar não custa tanto, nem na rotunda branca Mas a bala da bala são palavras, mande, deixei-me água, água, sem veneno O sangue de casa, a bala abraça a vida no teu canto O dar não custa tanto, nem na rotunda branca Mas a bala da bala são palavras, mande, deixei-me água, água, sem veneno O sangue de casa, a bala abraça a vida no teu canto O dar não custa tanto, nem na rotunda branca Mas a bala da bala são palavras, mande, deixei-me água, água, sem veneno O sangue de casa, a bala abraça a vida no teu canto O dar não custa tanto, nem na rotunda branca Transcrição e Legendas Pedro Negri